o melhor trabalho, o trabalho mais difícil que eu tive até hoje em sete anos como técnico principal. Você chega no meio, o Santos não podendo contratar, aquela desconfiança, aquela insegurança ali dentro, e a gente acabamos em décimo na frente, por exemplo, de São Paulo e Inter naquele momento. Então, é um trabalho que eu... Vitorioso demais, apesar de não ter levantado uma taça, mas é um trabalho mais difícil que eu considero ele demais. Mas teve duas sondagens, uma antes do Paulo Turra, antes do Paulo Turra assumir, houve uma sondagem, e uma outra na saída do Aguirre. E vou ser muito sincero com você, cheguei a arrumar as malas, do jeito que andou a situação. Eu gosto muito dali, eu saí dali muito chateado, e aquele negócio não andou, e a gente sabe que futebol é assim, mas do jeito que as conversas andaram com os meus empresários, eu cheguei a deixar a mala armada ali para jogar as coisas e voltava.